Olá, revista Topim, conversa agora com a professora Celina Souza, cientista política, fundadora pela Longo School of Economics and Political Science na Inglaterra e pesquisadora do IESP, UERJ. Tudo bem, professora? Tudo bem. Obrigada pela presença aqui conosco. Meu prazer. Professora, entrevista concedida à jornalista Maria Inês Nassif, publicada no final do ano passado pelo portal Carta Maior na internet, a economista Maria da Conceição Tavares afirmou que os estados e municípios brasileiros fracassaram como agentes das políticas de saúde e educação no país e que, de como, consideram o excesso de descentralização dessas políticas instituídas pela Constituição de 88. Diz a professora Conceição Tavares, abre aspas, essa ideia de que o ensino fundamental e o secundário não dizem respeito ao governo federal é uma besteira. Os estados e municípios sequer pagam bem aos professores e a primeira política para melhorar a educação é pagar bem aos professores, treiná-los e pagá-los bem. É preciso que se façam políticas federais de educação e saúde, agora mais orientadas estrategicamente, senão não resolvemos essa veste maldita que temos aí. Fecha aspas. A visão similar é exposta pelo ex-ministro da Educação, o atual senador Cristóvão Buarque, em propósito para ele batizar de Revolução e Filicana da Educação. Segundo Cristóvão, apenas a União é capaz de universalizar a educação básica com qualidade. Já a senhora, em um dos seus artigos sobre a questão federativa no Brasil, afirma que a descentralização da educação e da saúde foi feita sem se variar a capacidade administrativa e financeira dos municípios, que variam enormemente, residindo nessa heterogeneidade o principal problema do federalismo brasileiro. E que, na realidade, existe uma distância entre dispositivos constitucionais e as circunstâncias políticas e econômicas. Desse modo, as tensões do federalismo brasileiro encontrariam suas origens em questões históricas não resolvidas e não nas decisões tomadas pelos constituintes do interior. Atenso-se mais ao tema da educação, a senhora concorda com a afirmação da professora Cristóvão Tavares de que a descentralização de políticas públicas de educação básica e a partir da Constituição fracassou ou acha que não é exatamente a risa de problema? Bem, eu acho que toda a referência que você trouxe, tanto da professora Maria da Conceição como do senador Cristóvão, tem uma grande, assim, eu acho que importância para chamar a atenção para o problema. Não podemos achar que o problema está resolvido. Só porque, não é só porque, só porque alcançamos a universalização do acesso à educação e, de fato, alcançamos. E eu acho que a gente precisa lembrar que a gente alcançou esta universalização do acesso em muito poucos anos. Então, foi algo em torno de 15 anos que já se está com 99% dos alunos em idade de cursar o ensino básico, eles já estão cursando as escolas. Bem, isso era algo que nós levamos 100 anos sem conseguir atingir. E atingimos, mais ou menos, 15 anos depois da emenda constitucional que criou o fundo, o Fundeb, o Fundeb primeiro, o Fundeb depois, etc. Então, eu acho que os quadros, às vezes, pintados com cores muito fortes são importantes para chamar a atenção para o problema. Mas, ao mesmo tempo, eles, porque precisam ser pintados com cores muito fortes, os detalhes do que já foi alcançado, às vezes, a gente deixa de mencionar. Então, esse é um ponto. Então, o segundo ponto é, obviamente, o problema da qualidade. E aí, obviamente, também, a professora Maria da Conceição e o senador têm toda a razão. Seja qual for o indicador que a gente utilize, IDEB, PISA, etc. e tal, o aluno brasileiro está muito mal colocado. Então, resta, portanto, bem, o problema da universalização atingimos. Agora, o problema da universalização resolvemos. Agora, nos resta saber como enfrentar o problema da qualidade. Então, eu acho que é isso que, tanto a professora Maria da Conceição, como o senador Cristóvão, estão querendo chamar a atenção. O que é importantíssimo na voz dessas duas pessoas que têm enorme respeito na comunidade brasileira, eu acho que isso é importante. Acho também que o senador, ao disseminar a ideia da federalização, na verdade, ele chama a atenção para o problema da qualidade, o que sempre foi uma bandeira do partido ao qual ele está associado hoje, o BDT, como foi sempre uma bandeira do senador. Então, eu acho que faz todo sentido. Aí, a terceira questão é a questão de quem faz o quê nessa federação brasileira. Bem, a Constituição colocou, os constituintes definiram como princípios a descentralização, a participação, a universalização. Esses princípios poderiam ou não ser materializados. Então, eles foram materializados através das emendas condicionais. Ou seja, já tinha algum tempo que a Constituição tinha sido escrita, na verdade, tudo, a busca de se implementar os princípios da descentralização e o acesso universal à educação e saúde começou exatamente 10 anos depois que a Constituição foi escrita. Começou em 1998, com a primeira emenda constitucional sobre a educação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que os constituintes fizeram foi definir princípios que poderiam ou não ser seguidos. 10 anos após a elaboração da Constituição se decidiu que, de fato, o princípio da descentralização ia ser adotado para a educação e saúde. Outras áreas, por exemplo, habitação, saneamento, que você poderia assumir que também seriam serviços descentralizados, não foram, da forma que a educação e a saúde foram. Bem, então, quais as razões, eu acredito, que tenham guiado esta decisão de, de fato, descentralizar ou, na verdade, municipalizar a educação e a saúde? Quer dizer, eu acho que a primeira razão é uma razão que tem a ver com a dimensão continental deste país. A segunda razão é o que a gente, na ciência política, chama o legado de políticas anteriores. Ou seja, educação e saúde já eram, de alguma forma, provida por estados e municípios, embora tivesse também o governo federal presente, principalmente na saúde. E onde o governo federal estava presente na saúde era um fracasso. Então, eu acho que o modelo foi concebido no sentido de vincular recursos de estados e municípios para que, principalmente, os municípios fossem os principais provedores da educação básica. Há problemas, como eu chamo a atenção no meu artigo, de enormes diferenças entre os municípios, capacidade de implementar e, de fato, prover a educação básica. É claro que há. Mas qual é a contrapartida disso? Foi criado um fundo, fundo este que estados e municípios colocam recursos e os municípios recebem mais recursos do que aportam. Então, isto é uma primeira saída para se resolver a questão da falta de recursos que os municípios teriam para fazer a provisão da educação. Bem, isto posto, a segunda reforma da educação fundamental foi feita com a ampliação do FUNDEV, né? E se definindo um peso mínimo para o salário de professores. É pequeno, acho que agora está em todos os 900 reais. É claro que é pequeno, né? Agora, a gente não pode esquecer também que o cobertor é curto, né? A educação é uma, tanto a educação como a saúde, mas provavelmente muito mais a educação, é uma atividade que os economistas chamam intensiva e tramada. Então, o número de professores é um número muito grande. Agora, a gente, né, trazendo isso um pouco para a situação atual, a gente está vendo isso, a questão de remuneração do servidor público com o problema das polícias militares, né? Aí você, quer dizer, ganhar mil reais, 1.800, 2 mil reais é pouco? É claro que é. Mas o cobertor é curto. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro tem 80 mil policiais militares. É uma diferença muito grande também entre um estado e outro. Entre um estado e outro. Pois é. Então, quer dizer, ou você, se você tem, né, um ajuste fiscal, uma lei de responsabilidade fiscal que determina, né, tetos para pagamento de funcionalismo público, etc. e tal, você fica numa situação, quer dizer, um governador, por exemplo, fica numa situação ou eu demito várias pessoas de outras áreas ou congelo os salários dessas pessoas, né, desses outros funcionários públicos para pagar bem, né, os PMs, né, ou então não tem muita saída. Eu acho que no caso brasileiro, todas, eu acho que o caso brasileiro é muito interessante em relação às políticas públicas, porque todas elas foram feitas de forma incremental, né, não se foi, não houve ruptura com nada. Talvez por isso que a gente tenha conseguido chegar, avançar em algumas áreas, porque, né, tem condições políticas, tem condições macroeconômicas, então, né, vamos enfrentar o problema da saúde, da educação, mas, né, só podemos enfrentar até um, né, incrementalmente nestas circunstâncias, né, até aqui, né, as circunstâncias vão mudar e, né, vai depender dos grandes atores políticos, né, o que é que eles vão, né, se alargarmos mais essa economia, crescermos mais, etc, e tal, né, para onde vamos, né, o que vamos fazer com a educação, o que vamos fazer com a saúde. É, 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 a questão da educação, do ponto de vista da descentralização, eu não vejo como nenhuma dessas políticas sociais que se transformar em políticas universais, portanto, que pegam, né, toda a sociedade de cada município, grande ou pequeno, desse, né, desse país continental, como isso possa ser federalizado. O que, o que parece bastante, vamos dizer assim, coerente, com o que o senador Cristózão fala, é que, de fato, a União não está botando quase nenhum, aportando quase nenhum recurso à educação. Se a União é, hoje, a principal financiadora da saúde, mesmo com problemas, ela não está cumprindo a cota dela, etc, e tal, mas ela, em relação à educação, principal financiador é o Estado, membro, né, e o principal executor é o município. É, o que a União bota na maior parte da, na grande maioria do orçamento, é para o ensino superior, e não para o ensino básico. Pois é, isso é outro dilema, né, questão, né, do ensino superior versus o ensino básico, né, é um dilema que, eu sei que é bandeira de, né, de muitos, né, muitas instituições, organismos multilaterais, como o caso do Banco Mundial, né, vivem, né, dizendo que, né, o ensino superior é muito, muito financiado, é excessivamente financiado no Brasil, mas eu acho que essa é uma questão que não, primeiro que já nascemos assim, né, depois, porque como formaríamos, né, os profissionais necessários para o desenvolvimento do Brasil, né, se não... Sem investimento. Sem investimento, né. Claro que isso tudo meio que perdeu o controle, né, mas, mas eu acho que eu não vejo como isso possa ser retroagido, como a gente possa voltar para trás, né, nessa opção feita lá há 80 anos atrás que o Brasil ia financiar, né, seus, vamos dizer, seus técnicos, seus profissionais, seus acadêmicos, etc e tal. Bem, então, eu acho que tentei responder essa primeira parte. E a questão da cooperação entre diferentes esferas, entre União, Estados e Municípios, que ela é prevista na Constituição, mas, inclusive, valeu comentar que a previsão pela Constituição não saiu ainda na mesma proposta tramitando por as ações. Esse é um problema que pode ser observado, inclusive, na educação? Olha, eu acho que tanto na educação como na saúde são áreas que, independente de não haver uma regulamentação do artigo 23 da Constituição, que é o artigo que diz que deverá haver uma lei complementar para regulamentar as relações de cooperação entre União, Estados e Municípios. Apesar disso, tanto a educação como a saúde, elas não precisaram da regulamentação deste artigo para que a cooperação existisse. Então, os Estados, no caso da educação, botam o maior percentual e volume de recursos na educação. Os municípios fazem a provisão do serviço diretamente. E a União tem o papel de estabelecer as diretrizes básicas da educação. Então, acho que está aí já desenhado. Na educação funciona melhor do que outras. Na saúde funciona também bem fechadinho. No Bolsa Família também funciona. O governo federal financia o município cadastra. O Estado está meio que fora. E assim você vê em outras políticas, políticas de assistência social, isso está, vamos dizer assim, descoordenado em áreas como habitação, saneamento básico, que o governo federal tem entrado bastante na educação, desculpe, na habitação, saneamento básico, mas ainda é recursos praticamente totalmente federais. Claro que municípios e estados estão com grandes restrições orçamentárias, inclusive porque pela lei de responsabilidade fiscal, estados e municípios têm limites de endividamento. Todo mundo sabe que se endividar até um certo limite é importante para que as coisas avancem, para que serviços, países, estados, municípios avancem. então eu não vejo as poucas tentativas que existem de regulamentação do artigo 23 a que eu conheço mais, vamos dizer, que eu acho que andou mais, foi a relativa ao meio ambiente. Então, eu acho que duas coisas em relação a isso. Primeiro, eu acho que já se tem clareza que cada provisão de serviço é diferente da outra. que não dá para fazer uma lei complementar que pegue geral para todos os entes e para todos os serviços. Algumas áreas já estão, algumas políticas ou serviços já estão resolvidos. Não estou dizendo que estão bem resolvidos, principalmente do ponto de vista do financiamento, mas eles já têm seu modelo de cooperação funcionando. em outras, eu acho que se vê mais claramente que tem profundas tensões e omissões de responsabilidade é a área do meio ambiente. Essa é a mais, é bastante complexa para se desenhar um modelo de cooperação. e essa eu sei que está há muito tempo no Congresso sendo debatida e não consegue avançar. Agora, um dos argumentos a favor da descentralização das políticas públicas em geral é que favorece a participação da sociedade locais na formulação e na própria implementação dessas políticas. A senhora em seus artigos faz uma diferenciação entre a participação como voz e a participação como empowerment, que podia ser traduzido como empoderamento. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre essa questão. Olha, nós, como todo país que se redemocratiza, nós ficamos em lua de mel com a participação. Achávamos que a participação resolveria grande parte dos problemas, inclusive os problemas de controle de recursos que fiscalizaria os gestores etc. Bem, e assim como todos os países que vão amadurecendo na sua experiência democrática, nós passamos a ver que essas expectativas em relação à participação eram difíceis de serem materializadas. Aí, de novo, tem muita diferença. Por exemplo, tem conselhos de saúde que são extremamente ativos. prefeitos, tem outros que são manipulados pelos prefeitos, pelos secretários de saúde, etc. e tal. Na questão da educação, o que parece que é uma, que tem sido mais bem do que mal sucedido é a experiência da participação dos pais. Ou seja, é algo mais realmente na esfera do interesse, micro interesse, o que é importantíssimo, e provavelmente mais, vamos dizer assim, mais maduro do que uma participação de todos, geral, ampla, geral e restrita. Então, eu acho que nós já estamos, claro, que todas essas questões dos conselhos e da participação trazem em si embutida a ideia de democracias consolidadas. no sentido de a população ou a sociedade, seja o que você preferir, faz o controle social, seja dos eleitos, seja dos políticos eleitos, seja dos burocratas, seja das professoras, seja da diretora de escola, dos médicos, etc. Isso é típico das democracias avançadas. No nosso caso, eu acho que esse tipo de controle tem sido muito mais papel dos órgãos de controle interno e externo. a lá a CGU, a Contraloria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, ministérios públicos são muito ativos na cobrança a políticos eleitos, a prefeitos, etc. pela provisão dos serviços. Então, eu acho que a gente saiu do patamar da participação vindo da base ou do controle social, desculpe, vindo da base para o controle social feito pelas instituições. A senhora acha que a federalização, por exemplo, a educação afetaria de alguma forma essa possibilidade de controle ou não teria necessariamente uma referência direta nisso? Olha, eu particularmente ando defendendo que já está de bom tamanho o que é federalizado. Eu tenho defendido muito isso, que na cadeia federativa os estados estão assim como o ente, o elo perdido na cadeia federativa. porque a União financia a maior parte das políticas, o município executa a maior parte das políticas e os custos para que o governo federal controle, coordene, supervisione, treine, essa massa de serviços públicos que foi criada a partir de 88, esses custos são muito altos e estão ficando muito altos. Então, eu acho que nós teríamos, a gente poderia ressaltar alguns desses custos desta alta federalização. Primeiro, antes de fazer isso, eu quero fazer uma ressalva. eu acho que um país de dimensão continental, com grau de diferença socioeconômica que nós temos, com o nível baixíssimo de investimentos sociais que nós tínhamos até o ano 2000, foi fundamental o papel central do governo federal, no início, na formulação e no desenho dessas políticas. Foi fundamental. Eu acho que eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida que isso, que nós, quer dizer, esta tal, desta centralização versus descentralização, porque o modelo brasileiro hoje é muito assim, a política é centralizada, o desenho, grande parte do financiamento e tal, e a execução da política é descentralizada, principalmente municipalizada. Então, se isso não tivesse, se você não tivesse tido o papel de liderança do governo federal, do congresso, na verdade, o executivo propondo essas leis, essas emendas constitucionais todas, e o congresso aprovando, eu acho que nós não teríamos alcançado, melhorado os nossos indicadores sociais, ou seja, melhoramos, a taxa de mortalidade infantil está menor, avançamos na universalização do ensino básico, tem uma série de indicadores sociais que melhoraram nesses últimos 15 anos. Então, eu acho que nós não chegaríamos aonde chegamos se não tivesse tido essa liderança, vamos dizer assim, federal nessas políticas. Agora, isso traz, obviamente, problemas. Então, a gente, a essa altura, universalizamos, a qualidade está péssima, mas universalizamos, alcançamos alguns objetivos da política, não alcançamos outros. Então, mas, esta coordenação na esfera federal das políticas, da execução das políticas, traz problemas. eu acho que tem um problema que é o que a gente chama os custos de transação. Ou seja, o controle de uma atividade que é financiada e desenhada lá em Brasília, os custos desse controle são altos. Os custos para se conseguir a informação do que está acontecendo também são altos. a burocracia que está em Brasília, uma burocracia que cresceu bastante, que é muito bem formada, que está profissionalizada, ela conhece pouco o Brasil. Então, isso são, vamos dizer assim, elementos que a gente pode incorporar ao conceito de custos de transação em políticas altamente federalizadas. depois a gente tem também os custos das despesas com o pessoal. As despesas com o pessoal federal no Brasil, com o serviço público federal no Brasil, com o servidor público federal no Brasil, estão acima da média da OCDE, os países mais industrializados do mundo. Então, pagar bem ao servidor público, obviamente, mas esses custos estão altos. Depois, um detalhe que a gente se perde um pouco, às vezes, quando a gente analisa só o lado da política social, é que há um trade-off em todo orçamento público entre o que a gente chama de despesa de custeio, que são principalmente a despesa com a mão de obra, com a força de trabalho e as despesas com investimento. Então, agora, a gente tem visto todos os trabalhos, por exemplo, comparando Brasil e China, tem mostrado que uma das nossas fragilidades é que nós investimos muito pouco na infraestrutura desse país e agora estamos vendo com a copa. Isso está toda hora na mídia, como o nosso aeropósito estão desaparelhados. Enfim, então, isso não é algo que a gente possa dizer. Bem, se o governo federal entrar na educação básica, vamos resolver esse problema. Tem... A senhora acha que então é completamente inviável a possibilidade da federalização da educação nos moldes que o Gustavo Albuarque coloca. Ele diz que é 6% do PIB que seria um gasto ao longo de 20 anos uma política pública que seria de nação ou propriamente de partido. Então, a senhora acha que isso é utópico realmente, de fato? A jornalista gosta de botar a gente assim, na parede. Olha, eu não diria que nada é inviável. Agora, o que eu quero dizer é que a gente pode, hoje parece que a despesa com a educação está a 5% do PIB. Eu acho que a gente pode chegar a 6%, 8% e que isso depende pouco da política ser ou não federalizada. E que, agora, concordo plenamente que o governo federal está botando muito pouco recurso na educação. Claro que tem todas, a agenda do governo federal é complexa, mas eu particularmente não acho que federalizar é uma saída para este diagnóstico. Eu acho que o diagnóstico é absolutamente correto. Acho que a professora Maria da Conceição, o senador Cristóvão, tem que empurrar esta bandeira, dar um tipo de solução que eles acham que é mais viável, que pode chamar mais atenção dos que governam, mas eu acredito que a qualidade da educação, o aumento da participação de recursos federais, o aumento da participação da educação no PIB podem ser alcançados sem a federalização. Obrigado.